O trabalho continua. O ano de 2020 termina com obras e serviços em todos os setores da cidade. A administração municipal segue firme, trabalhando pelo desenvolvimento de Quirinópolis, dando mais qualidade de vida à população. A Prefeitura está concluindo o serviço de recapeamento asfáltico, contemplando ruas e avenidas de todos os setores. As Avenidas Brasil, Santos Dumont, Garibaldi Teixeira, Dom Pedro I, Joaquim Timóteo de Paula, Alameda Paranaíba, além de duas ruas do Conjunto Rio Preto e do Jardim Vitória, receberam recapeamento em CBUQ, um dos tipos mais utilizados em rodovias, o que garante uma maior durabilidade. Todos os bairros estão sendo recapeados. Só neste ano, são mais de 500 mil metros de ruas recuperadas. Isso significa melhores condições de trafegabilidade. Depois de recapeadas, as vias estão ganhando uma nova sinalização de trânsito, o que dá mais segurança a motoristas e pedestres. Também através da Agência Municipal de Trânsito e Segurança, o município organizou trânsito no cruzamento da Avenida Frei João Batista com o Anel Viário. O local ganhou semáforos. Agora, os motoristas estão devidamente orientados, sem riscos de acidente. A Prefeitura continua trabalhando por você e por sua família. Prefeitura de Quirinópolis. Construindo um novo futuro.